E você observa o seguinte, o que acontece lá, acontece cá também. A gente se surpreende às vezes, nossa, mas aconteceu lá. Você viu aquilo que aconteceu no exterior? Aquela tragédia terrível, de repente bem próximo de você. Essa tragédia, ela pode acontecer a qualquer momento, precisamos estar alertas e atentos. Nesta quarta-feira, uma notícia de ameaça de ataque numa escola pública causou tumulto em Maruim. Segundo a diretora da instituição, veja você, Um aluno do oitavo ano confessou a um colega, trocando mensagens no celular, que tinha vontade de entrar na escola e matar as pessoas com uma arma. Veja você que impressionante. Antes da entrada dele na sala, a mochila foi revistada, ok, pelo menos nenhuma arma foi encontrada. Sobre a situação, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura informou que tão logo sob dos incidentes em grupos de redes sociais, urgentemente tomou as devidas precauções. As medidas e providências necessárias no sentido de evitar esse tipo de ato de violência. Foi acionada a rede de proteção da criança e do adolescente, a exemplo do Conselho Tutelar, que de imediato entrou em contato com os pais dos alunos envolvidos. Todas as medidas foram tomadas pela direção da escola e da direção regional de educação. Há exemplo do acompanhamento psicossocial para os alunos, para as professoras e também para a família. As aulas de ontem foram suspensas. Exatamente sobre isso. E essa agressividade toda, inclusive infantil? Agressividade inclusive na adolescência? Agressividade dos nossos filhos? De onde vem essa violência com tão pouca idade? E por que ela, afinal, se manifesta? Como identificar quando os níveis de agressividade e violência deixam de ser normais? Como é que a gente entende isso? O que fazer nessas situações? Quem nos ajuda a entender melhor esse grande desafio dos pais nos dias atuais é a neuropsicopedagoga Cláudia Menezes e ela já está aqui conosco. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Agora me diga, por que acontece e como acontece esse tipo de agressividade, Cláudia? Bom, a agressividade, ela demonstra muitas vezes um sinal de alerta, né? Nós temos que estar atentos a esses sinais. E a gente vive hoje no mundo, né, Sérgio, que cada vez a gente tem um olhar mais reduzido para os filhos, para os alunos que estão lá na escola. Então a gente tem que estar mais atento a esses sinais, porque sempre vai ter, como esse caso que aconteceu em Maruim, essa mensagem que ele passou para o colega era um sinal, né? Foi revistada a bolsa dele, ele não tinha levado nada, mas quando ele manda a mensagem ele já expressa uma vontade que ele tem aquilo em mente, né? Se ele ia fazer realmente ou não, ninguém, graças a Deus, imediatamente já foi tomada providência junto com a escola, para que seja evitado. Mas são sinais, sabe? E a educação, ela nasce lá na família, no seio da família, desde pequenininho, né? Então, o corre-corre da vida está impedindo, muita gente está vendo nos dias atuais que está passando um pouco dessa questão, negligenciando às vezes essa educação. O que tem que ser feito, né? A gente falava antigamente assim, os conceitos de moral, né? E também a internet, eu digo que tem assim, o seu lado muito positivo na vida, mas também ela também tem o seu lado também um pouco escuro, que você começa a olhar o que está sendo feito lá fora, repetir comportamentos, jogos, atividades que às vezes nem sempre são tão aceitas na própria sociedade, porque aí tem um limiar, né? Tem um limite ali, o que é certo que eu posso fazer e o que eu não posso. E o que é exatamente esse limite? Como é que a gente pode identificar essa agressividade que vai ultrapassando o limite? Nós temos casos e casos desse tipo de tragédia acontecendo em vários lugares. A gente consegue identificar, olha, já ultrapassou o limite, agora a coisa está perigosa. Bom, eu vou falar como eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e sou especialista em atendimento educacional especializado e trabalho com inclusão há 20 anos, né? Então, assim, vou falar pelo ponto de vista da escola. Na escola, o professor muitas vezes é ele que é o primeiro a ver esses sinais. Devido a essa correria do dia a dia, os pais trabalhando fora, não tem muito tempo e tudo, nem por culpa dele, muitas vezes, é da própria correria da vida, a escola percebe esses sinais. Vamos dar um exemplo. A pessoa muito introvertida, tá? Muito calada, muito quieta. Às vezes ela pode estar dando sinais que está sofrendo bullying na escola. Você sabe que bullying é um assunto que hoje em dia, assim, que é um assunto muito sério. E muitos ficam calados quando escutam aquela... É uma agressão verbal, né? Muitas vezes pode se tornar física. E aí a forma de, às vezes, de eu demonstrar que nada está bem é essa agressividade, essas mensagens, esse... Eu acredito muito também como um pedido de ajuda. Não está bem. Eu não estou bem, né? É um sinal. É um sinal. E, assim, o que é recomendado é essa busca de ajuda. Os centros de atenção psicossocial, inclusive, eu trabalhei 12 anos em CAPES, que é o CAPES, né? Que existe em todos os estados. E ele tem essa intenção de acolher essas famílias, essas crianças com equipe multidisciplinar. Que vai o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, que, em equipe, vai trabalhar essa questão social também, psicossocial, né? Daquela pessoa que procurou essa ajuda. Vai tratar também da família, digamos, esse âmbito. Da família. Potencialmente, o ambiente familiar seria um fator desencadeador desse tipo de violência, agressividade e tudo mais, Cláudia? Com certeza. Com certeza. Como eu já comentei, a família, ela é muito importante porque é o berço, né? O primeiro contato que eu tenho com a sociedade é a minha família. Desde pequenininho ali, ali que eu aprendo o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, quais são aqueles padrões da sociedade, né? E a escola vem como parceira, mas a escola também não é responsável pela educação do meu filho. Tá certo? A educação do meu filho, eu sou a responsável. Isso precisa ficar bem claro. É lá em casa e não só na escola, né? Isso, mas hoje, graças a Deus, assim, mudou muito, né? A gente tem visto essa mudança da escola, chamando o pai pra dentro da escola, ser parceiro da escola. Mas gosto de ressaltar esse olhar atento da família, do professor, né? Da escola. Se já mostra ali que tá muito quieto, as interações sociais, sabe, Zé? Se eu tô numa sociedade, na escola, na minha família, que eu não consigo interagir, que eu não me sinto bem ali naquele momento com outras pessoas, uma mudança de comportamento é um sinal. Procura um psicólogo, procura um profissional que possa te dar suporte, pra que possa te dar ajuda, porque é essencial. E pra gente, sim, caminhar pro encerramento, eu pediria pra você essas dicas de prevenção. Como é que a gente se mantém em estado permanente de alerta? Como a gente percebe com relação a criança, as reações da criança e tudo mais, Cláudia? Olha, na família, é a mudança de comportamento, tá? Ah, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi muito quieto, ele nunca foi de muitos amigos, mas por que que ele é assim, né? Sim. Vamos procurar ajuda, porque a interação social, ela é muito importante, porque aí eu posso externalizar todo o meu sentimento. Então, vamos procurar, a escola tá sentindo que esse aluno, ele tá mais retraído, ele não tem o grupo dele social dentro da escola, ele não se encontrou em algum grupo, né? Ficar atento ao bullying, tá? Porque o bullying, a gente já sabe que ele é o causador de muitos danos psicológicos, né? E danos que se não forem acompanhados, tratados, a gente vai acarretar, vai levar pra vida toda. Então, é muito importante esse olhar atento da escola. No caso, a escola está atenta e tomar providências, sabe? Correr atrás da ajuda, correr atrás de alguém que possa dar, de um órgão, que no caso, ou, repito, os CAPES, né, que são Centros de Atenção Psicossociais, e a própria Secretaria de Educação, alguém que possa socorrer e ser parceiro nessa trajetória. E não esperar, né, Cláudia? Nunca. Não deixar que a coisa se agrave cada vez mais. Nunca, nunca. E você sabe que eu assisti, minha filha tem 20 anos, Há algum tempo, eu assisti um filme fantástico com ela, chamado Divertidamente. Lida com cinco emoções, as essenciais, de uma criança. Eu sugiro a você, pai e mãe, que possa assistir. E esse filme, Divertidamente, está nos streamings aí à disposição. Assista que você vai gostar, porque é sensacional. É um filme muito gostoso e agradável de se assistir. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Você foi muito bacana em nos atender e nos mostrar caminhos para que nós possamos nos prevenir com relação a essa agressividade, porque a criança merece ser feliz, calma, tranquila e gentil. Não é verdade? Eu que agradeço a oportunidade, porque a informação, ela pode mudar a vida das pessoas, né? É verdade. Você sabe disso, é um papel muito importante. Você também, como leva a informação para todos, isso pode mudar até fazer um mundo melhor. E você contribuiu muito. Muito obrigado, querida. Muito obrigada a você. Obrigada.